Olá, minhas amigas, minhas amigas, estou aqui mais uma vez agradecendo e fazendo mais vídeozinho aqui do final do ano, né? Eu já tinha até esquecido, agora que eu senti aqui no coração de fazer um vídeozinho curto, né? Só pra agradecer vocês aí, agradecer pelo ano velho que passou, né? Mais um ano que tá vindo, né? Esse ano foi terrível, né, gente? E eu... Muitas coisas terríveis aconteceram, né? É... Em todos os sentidos, né? Muitas coisas no mundo inteiro e... Entendeu? Mas aqui estamos nós agradecendo, temos que agradecer, né? Sempre agradecer ao Senhor, né? Pelas bênçãos, pelas vitórias, pela saúde, pela paz. Então, um pequeno videozinho. Tô agradecendo aqui pelos... Vocês, os inscritos novos que entraram, né? Muitos inscritos novos. Meu canal subiu bastante, graças a Deus. Só as horas que não subiram, né? As horas... As horas ao contrário, elas... Decaíram agora no final do ano, né? Você sabe que... Eu ainda não consegui monetizar. Não sei o que vai acontecer com esse meu canal, né? Há mais de três anos que eu tenho canal. Não consegui monetizar ainda, né? Mas eu vou ver agora, começo o ano, o que vai acontecer, né? Trabalhei, todo mundo viu que eu trabalhei. Fazendo live todo dia, todo dia live. Live, vídeos e shorts e... Brincadeira. E nada aconteceu antes. Não sei qual é o problema. Eu tava subindo, mas... Tava feliz que eu tinha voltado a subir as horas, né? Que antes eu não tava sabendo lidar com as horas, né? Eu tava... Rodando aí lives antigas, coisas antigas, e não funcionava. E... E agora... Aí comecei a... Aí começou a andar, mas de repente começou a decair. Eu acho que é porque é o final de ano, né? Final de ano é assim. É... Eles... Eu acho que eles retiram as horas, né? E depois eu não sei se volta de novo, como é que é. Tiro pra análise, sei lá o que que é, né? Tá entendendo? Então... Eu agradeço a vocês todos, os inscritos novos que entraram, né? Mas vou tocar a vida pra frente, né? Tô sempre postando vídeo. Se um dia eu monetizar, amém, glória a Deus, né? Se não... Eu fiz o... Esse canal com o intuito de... De levar a palavra, né? De ler uma palavra, oração. Ó, os... Assim, ler a palavra, né? Orar. É isso que eu ia fazer. Eu inventei de fazer mais coisas misturadas. Acho que talvez fosse isso que não deu certo. Pra mim começou um canal novo. Aí eu teria que parar com esse. Mas agora que tá crescendo os inscritos, já tá... Falta duzentos e pouco pra 2K, né? Pode ser que agora eu consiga... Festejar aí os 2K. PrimeiroK eu não fiz nada aí. Mas o segundoK eu vou ter que fazer alguma coisa aí pra mostrar pra vocês, né? Pra agradecer. Mesmo assim, né? Mesmo assim ele tá subindo. Os inscritos tão subindo, né? Graças a Deus. Um dia cai, né? Um dia cai, outro dia volta e é assim. Mas agradeço a todos vocês, jovens, idosos, crianças. Muitos jovenzinhos aí, meninos e meninas que entraram nas minhas lives. Agradeço a vocês todos aí, né? Tá entendendo? E aí, começar o ano. Essa noite já começa o ano, né? Então, já... Essa semana já começa de novo, vai. Vou ver como é que vai ser as horas, né? O que que eles vão fazer? Se vai começar a subir? Começar a subir as horas eu vou... Ó, eu vou continuar fazendo. Mas continuar caindo, né? Eles deixam cair, cai até um certo ponto. Depois eles começam a subir de novo, né? Eu não entendo muito essa parte, mas acho que é assim. E é isso, então. Bom, eu desejo a vocês um feliz ano novo, né? Que esse ano de 2024, não sei o que pode acontecer, né? Vamos ter fé em Deus que vai dar tudo certo. A gente sabe que temos a caminha no final dos tempos, né? Você que acredita aí, né? Tem uma caminha no final dos tempos e muitas coisas podem acontecer, né? Coisas boas, coisas ruins. Tá escuro aqui. Tá entendendo? Tô sentada aqui na minha cadeira. Na minha cadeirinha aqui no quarto. Às vezes eu boto lá na outra peça, né? E é isso aí. Vamos torcer que dê tudo certo, né? Esse ano eu perdi o irmão. Perdi agora, faz um mês. Perdi o irmão. Um que ele vai com nós tínhamos. Né, gente? Então, espere que o ano que vem não aconteça nada de grave de novo. Você que tá aí, que perdeu o seu corrente querido. Meu sentimento aí pra vocês. Que Deus conforte o coração de você, né? Perdeu aí o pai, mãe, filho, né? Marido, esposo, sei lá o quê. Né? Da família que vocês perderam. E é isso aí, gente. É só Jesus pra nos dar força, né? Na hora dessa. A gente tá tranquila porque a gente sabe que ele foi com Deus. E a gente tem que entregar a vida ao Senhor Jesus em vida, né? Em vida, nós temos que aceitar o Senhor Jesus, seguir a Ele. Para quando partir, a gente fica, acha falta de um parente, mas a gente tem certeza que ele tá bem, né? Não é verdade? E é isso. Vamos torcer que 2024 seja um ano de vitórias, de bênçãos e de vitórias para todos, né? Muita alegria, muita paz. Eu deixo isso pra vocês. Muita paz, muita alegria, muito amor no coração. União com a família, prosperidade, né? Bençãos e vitórias para vocês, tá? Apesar de tudo que pode acontecer, mas a gente tem que estar firme, né? Não podemos desistir, porque senão, se a gente vai desanimar, pensar que isso é coisa ruim, não tem como a gente tocar a vida pra frente, né? Se não tiver fé em Deus, né? Na verdade. Então, é isso. Se agarra com Deus, né? E agora, eu vou postar esse vídeo daqui a pouco. Então, você ora a Deus nessa noite, entrega o 2024 nas mãos do Senhor, que Deus vai proteger você e a família, vai dar saúde, né? Vai dar livramento. É isso aí, gente, tá? Agradecemos sempre a Deus. Vou orar, fazer uma oração agora. Senhor meu Deus, Pai querido, Pai amado, visita todos os teus filhos, todos os inscritos aqui desse canal. Abençoe esse canal, abençoe todos os canais, Pai querido, dos inscritos, Pai querido. Abençoe todos os lares, a clave dos seus anjos, a verdade de cada um. Cobre com o teu sangue, com a tua mão sagrada, a todos os enfermos, a todos os inscritos desse canal, a todas as irmãs e os irmãos, todos, Pai. Proteja as crianças, Pai querido, neste final de ano. Tenhamos o início de ano abençoado na tua presença, Pai. Entregamos tudo nas tuas mãos. No poderoso nome de Jesus. Pai nosso que está aí no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, o teu reino. Seja feita a tua vontade, se na terra como no céu. O nosso, cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair tentação das dívidas de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos. Amém. Amém, meus lindos. É isso aí. Seja. Que Deus abençoe você, tá bom? Obrigada aí por todos que compareceram, que deram um likezinho pra mim. Na verdade, entraram nas comunidades, entraram nos... Como é que se diz? Na comunidade, nos comentários, entraram nas lives. Agradeço de coração vocês, tá? Um bom ano novo, um abraço. Que sejam felizes aí. Abraço à família, né? Se arrepende, né? De todos o mal. Entrega a vida ao Senhor Jesus. Se arrependem. Porque o nosso Senhor Jesus tá voltando, né? Ele vai voltar. Ele prometeu que voltaria, né, gente? Ele prometeu que voltaria e quando as promessas estivessem cumprindo, se cumprindo. Tudo que tá acontecendo aí é as promessas que estão se cumprindo, né? Tem mais coisas pra acontecer ainda, mas Deus sabe a hora, né? O dia é a hora, não é verdade? Que Deus abençoe você, tá bom? Tchau, um feliz ano novo pra vocês, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.